E aí, vamos aprender mais alguns phrasal verbs? Bom, hoje eu vou ensinar os 9 phrasal verbs mais utilizados com o verbo break. Mas só lembrando que essa aula é para o pessoal um pouco mais avançado. Se você é mais iniciante, tem outras coisas mais importantes para você aprender primeiro do que tentar entender esses phrasal verbs. Então, vamos lá! Para quem é mais iniciante, você pode fazer primeiro o nosso curso online passo a passo, que é o curso do Manual do Inglês. Nesse curso, eu começo do zero e explico cada detalhe para você conseguir entender a lógica de como funciona o inglês e conseguir falar com mais naturalidade. Se você quiser saber mais sobre o nosso curso, entra aí no grupo do WhatsApp, é o nosso grupo VIP, tem o link aí na descrição do vídeo. E em breve, eu vou passar mais informações lá por esse grupo. Então, é só entrar lá e aguardar. Eu falei que eu vou apresentar para vocês 9 phrasal verbs, mas na verdade, eu estou contando aqui que o mesmo phrasal verb tem mais de um significado. Então, eu estou considerando que cada significado de um mesmo phrasal verb é como se fosse um phrasal verb totalmente diferente. Então, eu acho melhor você encarar dessa forma, como se você estivesse vendo gêmeos ou trigêmeos ou até mais, do mesmo phrasal verb. Então, imagina que cada significado é como se fosse um verbo diferente, só que ele tem a mesma aparência, são as mesmas palavras. Então, sem mais de ação, vamos começar. Bom, vamos começar pelo breakdown. Breakdown tem vários significados. O primeiro se refere a você perder o controle emocional. Então, é muito comum você ver a combinação. Break down and cry ou break down in tears. Então, é a pessoa se descontrolar, não conseguir segurar as emoções e chorar. Então, por exemplo, Então, ela se derramou em lágrimas quando ela descobriu que o namorado estava traindo ela. Então, não tem uma tradução muito específica para esse phrasal verb nesse sentido. Sempre se refere a quando a pessoa não consegue mais segurar as emoções e geralmente acaba chorando ou se descontrolando. She broke down and cried when she saw the accident. She broke down and cried when she saw the accident. Então, ela perdeu o controle e chorou quando ela viu o acidente. Breakdown também pode ser usado para você falar de máquinas, aparelhos que quebram, que param de funcionar. Então, eu poderia dizer Meu carro quebrou no caminho do aeroporto e eu tive que pegar um táxi. I have to buy a new washer. This one is always breaking down. I have to buy a new washer. Eu tenho que comprar uma lavadora nova. This one is always breaking down. Essa está sempre quebrando. Então, o breakdown nesse sentido você poderia traduzir como quebrar, pifar, parar de funcionar. Um terceiro uso do breakdown é quando você está falando de alguma coisa complexa que você quer dividir em partes menores. Então, por exemplo, eu vou explicar alguma coisa para você que é muito complexa ou muito longa. Então, é melhor eu quebrar, eu dividir em pedaços menores para ficar mais fácil de você entender. Então, por exemplo, não dá para eu explicar o present perfect tudo de uma vez para você. I have to break it down. Então, quando eu falo I have to break it down, eu estou dizendo que eu tenho que dividir em pedaços menores. Literalmente, eu tenho que quebrar em pedaços menores. So, let's break it down. You have to break the process down into simple steps. You have to break the process down into simple steps. Você tem que dividir o processo em passos simples. E com essa mesma ideia, o breakdown pode ser usado também quando você fala de alguma substância que se decompõe ou que é decomposta. Então, ela é quebrada em pedaços menores. Por exemplo, quando você come amido, o amido é quebrado, é decomposto em açúcares. Então, the starch is broken down into sugars. The liver is the organ responsible for breaking down the alcohol in your body. The liver is the organ responsible for breaking down the alcohol in your body. O fígado é o órgão responsável por decompor o álcool no seu organismo. Olha só, não esquece de deixar seu like aí e já se inscreve aí no canal também caso você ainda não esteja inscrito. E clica lá no sininho para você não perder nenhuma aula. E agora, vamos falar do break up. Quando que você pode usar break up? Bom, primeiro, break up pode ser usado para você falar de terminar uma relação. Então, se você tem uma namorada, terminou com ela, ou se você tem um namorado e terminou com ele, esse terminar em inglês é break up. Então, eu poderia dizer they broke up. Então, eles terminaram, terminaram o relacionamento. Então, sempre se referindo a relacionamentos. Janet broke up with bread last weekend. Janet broke up with bread last weekend. A Janet terminou com o bread no fim de semana passado. Então, só um detalhe, é que se você falar nós terminamos, é we broke up. Se você falar que uma pessoa terminou com a outra, vai ter mais uma preposição que é with, que é o com. Então, eu terminei com ela. Vai ser I broke up with her. Então, tem o with a mais se você colocar a pessoa depois. Só uma observação, existem outros phrasal verbs com break, e mesmo esses que eu estou passando aqui, podem ter outros significados. Então, lembrando que eu escolhi os mais usados, os mais comuns com o break. Um outro que é muito comum é o breaking to. Breaking to. Quando que você pode usar isso? Olha esse exemplo. Last night, a burglar broke into my house and stole my TV. Ontem à noite, um ladrão entrou na minha casa e roubou a minha TV. Por que eu usei o breaking to para falar que ele entrou na minha casa? Porque breaking to é quando um ladrão, um arrombador, arromba a sua casa. Ele entra quebrando as portas, janelas ou o que for. Por isso que o into é que ele vai entrar. E break é porque ele vai quebrar alguma coisa para poder entrar na sua casa. Burglar é esse tipo de ladrão que rouba casas, que arromba as casas. Chama a polícia, alguém está arrombando aquele carro. Então, o cara está tentando entrar no carro quebrando a porta ou o vidro. Você também vai ver o break off. Break off. Esse é mais literal, dá para entender o significado, porque o break é quebrar. O off significa que alguma coisa vai separar. Então, o off sempre tem essa ideia de separação. Então, por exemplo, eu poderia dizer assim. The key broke off in the lock. The key broke off in the lock. A chave quebrou dentro da fechadura. Então, por que break off? Porque a chave quebrou e ficou um pedaço na minha mão, um pedaço na fechadura. Então, o off dá essa ideia que dois pedaços se separaram. Ou então, você está comendo aí uma barra de chocolate e eu falo para você. Hey, break me off a piece of that chocolate bar. Hey, break me off a piece of that chocolate bar. Pô, quebra um pedaço desse chocolate aí para mim. Então, estou pedindo para você quebrar um pedaço, separar um pedaço para me dar. Tem também o break out. Break out pode significar você escapar de algum lugar. Então, você escapar da prisão, por exemplo. Four prisoners broke out and haven't been found yet. Quatro prisioneiros escaparam e ainda não foram encontrados. Então, por que break out? Quer dizer que eles saíram, porque out vem de sair. E eles quebraram alguma coisa. Não necessariamente, mas a ideia é essa. Então, a pessoa saiu à força. Break out também pode ser usado para você falar sair de alguma situação. Ou de algum modo de vida. Então, eu poderia dizer... He wanted to break out of his boring routine. He wanted to break out of his boring routine. Ele queria sair da sua rotina chata. Você vai ver que eles usam break out também quando eles estão falando de alguma coisa que se inicia. Como, por exemplo, uma guerra, um protesto, uma briga, uma doença. Então, quando algumas dessas coisas, geralmente desagradáveis, se iniciam. E, normalmente, de uma forma repentina, eles usam break out. A Segunda Guerra Mundial começou em 1939. Então, o break out dá essa ideia que alguma coisa começou assim como uma explosão, né? Começou de repente. Então, é bem mais enfático do que você só usar o verbo start ou begin. Poderia dizer também. Então, a pandemia do Covid-19 começou na China. Beleza, galera? Então, é isso. Depois me diz aí nos comentários se você já conhecia esses phrasal verbs, quais foram novidades para vocês. E para quem ainda não conhece o nosso outro canal, tem um canal que eu faço com os meus filhos, que é um canal de experiências, de ciências. Então, se você gosta desse assunto, vou deixar aqui um vídeo de uma das experiências que a gente fez. Aí vocês podem ir lá conhecer os meus meninos e também ver lá as peripécias que a gente apronta. E não esquece de se inscrever lá também. See you next time!